Música Com o coração cheio de vontade, Alô meu povo, estou chegando! Força, mancha verde! Canta minha comunidade! Vem que vem! Vem que vem! Arrebenta minha escola! Laiá, 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 Laiá Sou mancha verde guerreira Ergando a bandeira, aceitando a missão O dia vem anunciar A humildade é a voz da razão Sou mancha verde guerreira Ergando a bandeira, aceitando a missão O dia vem anunciar, a humildade é a voz da razão Sou mancha verde guerreira, erguendo a bandeira, aceitando a fé A fé eu fui buscar, com meu clamor ao mensageiro Sou babá, lorixá, a dor de um mundo inteiro Tenho a sede do saber, e ainda há muito que aprender Se Oloru é o pai da criação, eu sou mais um dos filhos Ouro Milá, criou senhores no destino, a cada embal deu seu ensino E o dom em conhecer as direções, o olhar de bobiça vai perceber Faz a justiça vencer, meu pai Xangô A simplicidade vai determinar, a riqueza na lição de Opará O olhar de bobiça vai perceber Faz a justiça vencer, meu pai Xangô A simplicidade vai determinar, a riqueza na lição de Opará A vida é linda, salve Oxalá Sementes vão trazer, as folhas o poder É o fim de uma era que se regenera É agora, ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor, percoai a humanidade, ilumina a minha consciência Pra guiar essa mudança, vou pagar o coração Levarei minhas mãos a mensagem Olha o dia, olha o dia O dia vem anunciar A humildade é a voz da razão Sou mancha verde e guerreira Ergendo a bandeira, aceitando a missão Olha o dia O dia vem anunciar A humildade é a voz da razão Sou mancha verde e guerreira Ergendo a bandeira, aceitando a missão Oh, mas a fé A fé eu fui buscar Com meu clamor ao mensageiro Sou babalorista A dor de um mundo inteiro Tenho a sede do saber E ainda há muito o que aprender Senhor Nauru Senhor, eu trabalho na criação Eu sou mais um dos filhos desse sal Oro Vila Criou senhores do destino A cada irmão deu seu ensino O dom é conhecer as direções Oba, oba Olhar de compreensão vai perceber Babalaô Faz a justiça vencer Meu pai chamou A simplicidade vai determinar A ligueza na lição de Obará Oba, oba Olhar de compreensão vai perceber Babalaô Faz a justiça vencer Meu pai chamou A simplicidade vai determinar A riqueza na lição Vem preservar Vem preservar Respeitar a natureza Do Criador Os orixás Os orixás são provas do seu amor Que os frentos de Açã Levem Oxum Oba, nanã No encontro com o mar A vida é linda Salve Oxalá Vamos lá, vamos lá Sementes vão trazer As folhas o poder Obre o poder É o fim de uma era Que se resenere Joga pra cima a mocha Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Erguendo a bandeira Aceitando a missão Olha o dia O dia vem anunciar A unidade é a voz da ração Após a razão Somos a chave de guerreira Erguendo a bandeira Aceitando a missão Olha o dia O dia vem anunciar A unidade é a voz da ração Somos a chave de guerreira Erguendo a bandeira Aceitando a missão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Obrigado.